Desculpa, Bia. Eu quero me separar. Aqui, abraçada com um ridículo em Paris. O Alfredo era tão príncipe. Miga, não pira. A Bia que eu conheci não tava nem aí pra princípio cantar. Dora, que merda! Calma, que merda! Tequila. Ela tá bem? Enquanto ela tá nadando crau, tá tudo certo. O problema é quando ela começa a nadar de costas. Você só tem que ter um foco nessa vida, que é transar. Dá pra você ter 40 anos e só ter dado pra um cara a vida inteira. Amiga, você vê aquele homem ali? É homem? Parava de te olhar. Tem compromisso pra amanhã? Vida nova, meu amigo. Vida nova! Tá preparada? Tô! Tô com a bunda dolorida. Boa. Da bike dele. Só. Gente, o que deu errado com essa geração? Ai, não sei. Minha filha, preste atenção. Isso é a vida. O momento presente em todos os sentidos. Não é mais a mesma mulher de quando a gente separa. A vida tem que andar, né? Por que que meu coração não bate como o das outras pessoas? Não me leva a nada! Uhul! É tanto que você encontrasse as respostas que você tá buscando. Meu amigo, a resposta não tá no destino final. Tava no caminho. Ai, amigo, eu tô todo arrepiado aqui, ó, com esse clichê todo.